e então galera você que quer aquela conta upada 100% upada aí com bastante dinheiro carro mod aí é só você falar com o nosso parceiro aí ele tirou força br tá é WhatsApp tá na descrição aí só você falar que veio pelo PR aí que vocês vão dar um descontão aí tá bom é e faz conta aí o cara ocupada para Xbox e PS4 tá bom então vamos lá para o vídeo e fala aí galerinha do tudo beleza aqui que eu falei o pé então galera mais um vídeo para vocês de mais uma mençãozinha do Frank né do Dr o Drake vou fazer mais um serviçozinho aí e levantei o vídeo novo aqui tá e essa aí eu acho que é o último serviço aí eu acho que dá as músicas aí para pegar depois vai ser outro serviço mais eu acho que é o último da música que eu acho que você tem b grainado e 2 o 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 mett-oe o o o o o o o O que você precisa, Boss? Algumas ruas? Eu posso trazer eles para trás. Eu vou trazer eles para você. Ei, então Verna disse que isso tem os jogadores de todo mundo. Mano, eu não sei sobre isso. Os jogadores colocaram alguma coisa, mas com o trem. Mano, isso é o único líder que nós temos. Então, vá pegar com Verna e ver o que é o que é. Vem ver, eu acho que você vai fazer o carro certo. Vem ver, eu acho que você vai fazer o carro certo. Vem ver, vamos ver. Vamos lá, você gosta de conduzir, certo? Aqui é onde nós vamos. Então, o Franklin disse que nós vamos após os balas hoje? Todo mundo que eu pedi, o que vai continuar por esses Drake Tracks? Um cara chamado Pete, um verdadeiro bala OG. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós vamos precisar falar de novo, vivo. E isso provavelmente significa matar um monte de homens? Nada que você não pode lidar, certo? Eu tenho alguns garotos que nos encontram lá. Father Padre, meu filho... Por causa que isso se estivesse bem. A verdadeiro bala OG! Foi muito peculiar... É... Tem que ser ansia-se. É... A verdadeiro bala... É... É! É... 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 O que é isso? 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 O que é isso?